Música Oferecimento Frigopatos Gourmet, carnes nobres e artigos para churrascos A insatisfação dos moradores do Beco do Coloral é em relação ao acúmulo de lixo retirado das galerias e deixado pelas equipes de limpeza nas portas das casas Segundo este morador, a desobstrução do esgoto foi feita há cerca de 20 dias e desde então o lixo ficou espalhado No dia que estava fazendo, tirando o lixo de dentro da galeria e tampando de novo a galeria eu interroguei uma das pessoas que estava sendo responsável que eu falei com o empreendedor, e rapaz, como é que você tirou isso? Não, fala com o responsável Eu fui lá, falei com essa pessoa que era responsável Aí ele disse, não se preocupe não, que o rapaz que está terminando daqui a pouco já vem outro limpando E isso já vai 15 dias, quinta-feira vai fazer agora 21 dias que eles terminaram de tampar esse serviço aqui Nas últimas chuvas, o lixo acabou se espalhando por todo o beco causando transtornos aos moradores, principalmente pela quantidade de sujeira e pela proliferação de mosquitos e insetos Quando chove, isso aqui vira uma imundície de ponta a ponta, porque a água em poça, além da água em poça e esse resto de entulho que tirou é fezes Aí fica aquela pudridão aqui dentro, na porta da casa da pessoa Para amenizar a situação, alguns moradores pagaram do seu próprio bolso para que o lixo fosse retirado em carroças cheias de entulhos Os moradores do beco usam essa tábua para evitar que ratos e baratas saiam dos bueiros e entrem nas casas Mas quando a chuva cai, é preciso retirar a tampa para que a água escoe e não invada as casas A população reclama da falta de atenção das equipes de limpeza pública Nem vieram mais, não apareceram mais para fazer o outro serviço que estão fazendo a Felizardo Leite e deixaram a imundície aqui Tanto aqui como a rua interritada lá, né? A obra que Marconde se refere é essa no cruzamento das avenidas Felizardo Leite e Leôncio Vanderlei Um buraco profundo e mais esgoto a céu aberto Comerciantes e moradores da região se sentem prejudicados mas ninguém quis gravar a entrevista Segundo eles, o buraco já está aberto há 15 dias e nada da conclusão do serviço As manilhas que deverão ser usadas na obra já estão no local Os transtornos são maiores para quem precisa enfrentar o trânsito no local já que uma parte da pista está interditada deixando o tráfego lento e até perigoso Nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura para saber se há uma previsão para a conclusão do concerto da galeria Aquela obra é um pouco complicada Nós estamos fazendo ela em conjunto com a Cajepa que tanto passa tubulação de esgoto como tubulação de água Então não é uma obra que a gente faz entre um dia e outro Mas acredito que nesses oito dias ela vai estar concluída O secretário também falou sobre a limpeza do Beco do Coloral O que dá mais trabalho é desentupir a galeria e fazer o concerto do pavimento Só que o pessoal precisa ter um pouquinho mais de paciência Porque na hora que faz o concerto, que coloca uma tampa nova Precisa de um tempo para endurecimento do concreto, do cimento E isso já está na data boa Eu já me comprometi com o pessoal que amanhã de manhã a gente vai fazer essa limpeza Oferecimento Frigopatos Gourmet Carnes nobres e artigos para churrascos Música Música